As verdades são ilusões das quais se esqueceu que elas assim o são. Metáforas que se tornaram desgastadas e sem força sensível. Moedas que perderam seu troquel e agora são levadas em conta apenas como metal e não mais como moedas. Gente, oi gente, bem-vindos ao Luftballoon. Eu sou Bruno Nepo e você está a bolo do nosso balão de ideias. No vídeo de hoje, um texto muito famoso do Nietzsche sobre verdade e mentira no sentido extra-moral. O texto, ditado por Nietzsche para um amigo, foi escrito em 1873 e divulgado somente depois de sua morte. É um texto de sua época em que dava aulas na Universidade da Basileia. E muito mais voltado para um estudo aprofundado do problema da verdade e da mentira direcionados pela linguagem, pela palavra e pelo conceito. Nesse texto, o Nietzsche parte da seguinte questão. O que é a verdade? O que é a mentira? Esses termos são eternos? Eles são possíveis de ser descobertos pelo ser humano? De ser absorvido pela racionalidade humana? Bom, o texto já é iniciado com uma fábula muito perspicaz. Vamos ouvir as palavras do próprio Nietzsche essa fábula. Em algum remoto recanto do universo, que se deságua fulguralmente em inúmeras sistemas solares, havia uma vez um astro, no qual animais astuciosos inventaram o conhecimento. Foi o minuto mais audacioso e hipócrita da história universal. Mas no fim das contas, foi apenas um minuto. O Nietzsche compara o ser humano a um animal audacioso que inventou o conhecimento. Só que comparando o ser humano em escalas de tamanho e em escalas de qualidade de conhecimento, esse momento em que o homem conhece ou cria o conhecimento, nada é comparado ao tamanho e à potência do universo. Ou seja, como o próprio Nietzsche diz, o homem achou que ele era o centro do universo, quando na verdade ele não se comparava, pelo menos, com uma mosca. Uma mosca, se fosse também pensar a história do universo ou o seu lugar diante da existência, colocaria, como Nietzsche diz, o seu umbigo como o centro pensante da existência. Assim, o homem também, como é o único capaz de pensar nesses termos, é aquele que põe o seu próprio umbigo, a sua própria existência, como a que está em relação absoluta com a existência, com a realidade, com o universo. E o Nietzsche diz o seguinte, O ser humano é tão animal, tão próximo da natureza, que como qualquer outro, também criou a sua maneira de sobreviver. Como alguns animais têm garras, outros têm asas, outros têm veneno, outros têm a rapidez, o ser humano criou a sua maneira de existir, e não só existir, mas uma maneira de persistir, de sobreviver na existência, que é o intelecto. O intelecto, para o Nietzsche, é uma arma que o homem tem para sobreviver. E o conhecimento, como fruto do intelecto, é um instrumento auxiliar dos mais infelizes. E por ser assim, uma arma para o ser humano sobreviver, o Nietzsche chama o intelecto humano de sombrio, efêmero e lastimável. Porque a existência humana, ela é muito limitada temporalmente em relação ao universo. Quando toda a espécie humana passar pelo universo, pela existência, ela vai continuar existindo, ele vai continuar persistindo. E mesmo antes do ser humano existir enquanto espécie, o universo já existia. Ou seja, a existência do ser humano comparado ao universo não dá nenhum segundo. Aqui, o conhecimento humano é tomado como uma arma do intelecto para duas funções distintas. A primeira é a sobrevivência humana. Ou seja, para que o homem sobreviva, ele precisa usar do intelecto como? Dissimulando, mentindo, enganando, criando situações, usando máscaras. Por isso, muitas vezes, o ser humano, para que sobreviva, diz que fará alguma coisa e não faz. Diz que gosta de algo, mas não gosta. Diz que se agrada com alguém, mas ao contrário, isso não acontece. Ou seja, a mentira nasce, então, nesse momento, como uma espécie de mascaramento das sensações originais do ser humano para que ele sobreviva. O segundo objetivo do intelecto humano é fazer com que o homem não só sobreviva, mas também conviva, exista socialmente, porque ele percebe, assim como os outros animais, que ele não pode, sozinho, conseguir tudo para a sua sobrevivência. E para isso, para sobreviver, em nome da sobrevivência, ele precisa estabelecer relações. E no momento em que ele estabelece relações, o intelecto age de uma segunda forma. Agora, não mais dissimulando, mas criando uma linguagem para que ele possa comunicar-se com os outros e se beneficiar dessa comunicação. Então, a linguagem nasce como uma espécie de convenção, um acordo de paz entre iguais para que eles possam ali estabelecer um contrato, uma troca de informações. O problema para o Nietzsche aqui é que o homem, então, esquece-se que a linguagem é totalmente contratual, ela é totalmente uma convenção e passa a lidar com a linguagem de uma maneira com que ela fosse universal, essencial, fundamental ou até mesmo uma descoberta de algo que existia antes mesmo dele. Aqui o Nietzsche está falando de um problema totalmente filosófico, porque a filosofia trabalha com a linguagem. O pensamento se baseia numa organização, numa estrutura linguística. Era isso que ele estava criticando na filosofia com esse texto. Com a linguagem, eu trabalho com palavras e as palavras não são somente significações vazias, elas são transformadas pela filosofia em conceitos. E esses conceitos são transformados, mais uma vez, em organizadores de um mundo, de um pensamento ou até fundantes de uma espécie de entendimento da realidade. E o Nietzsche diz que a palavra nada mais é do que o quê? Uma representação em sons de alguns estímulos nervosos. Quando eu sinto alguma coisa, vamos pensar aqui no homem, na espécie humana, nos seus primórdios, quando eles sentiam alguma coisa, essa sensação era no campo físico, que por sua vez gerava estímulos nervosos. E esses estímulos nervosos geravam imagens na cabeça do homem. E essas imagens eram transformadas em palavras ou em sons. Então, de uma forma bem resumida, havia uma impressão da sensação corpórea, depois havia uma imagem mental e, em seguida, uma reprodução do som. Nesse sentido, o som se ligou, então, a uma sensação corpórea. À medida que o tempo vai passando, esses sons, essas palavras muito rudimentares, foram se transformando em conceitos. Conceitos que se ligavam, por sua vez, a objetos ou até mesmo a coisas que não são materiais, como sentimentos. E aqui, qual é o problema do conceito? O problema é que o conceito, ele traz dentro de si uma infinidade de particularidades. Vamos pensar, por exemplo, na palavra árvore. A palavra árvore, quando ela é dita, ela traz à minha mente um estilo de árvore completamente da árvore que vem à sua mente. Essa palavra árvore, que por sua vez é um conceito, ele resume de forma universal muitas particularidades. Espécies, cores, junção de folhas, tronco. Então, a palavra árvore, ela resume várias particularidades. Não só posso pensar, nesse momento, em várias espécies de árvores, mas dentro de uma mesma espécie, eu posso encontrar várias árvores diferentes. Só que nós simplificamos esses existentes a partir de um conceito. Esses conceitos, então, que nós criamos, são arbitrários. O problema maior ainda é quando eu ligo um conceito a outro conceito. Porque aí eu estou criando uma verdade a partir de outras falsificações. Vamos pegar o exemplo. A pedra é dura. A pedra, por sua vez, já é uma universalização de particulares. O conceito de dureza, ainda mais, porque além dele ser uma junção de particulares, ele é relativo. Porque o que é duro? O que é mole? Isso é variável nas sensações corpóreas. Para mim, para o ser humano, na verdade, o duro ou o mole pode ser coisas diferentes. Para um outro animal, pode gerar ainda outras sensações. Então, eu pego a pedra, que já é um conceito abstrato, junto a outro conceito de dureza, e formo uma frase ou uma proposição que, por sua vez, passa-se por verdade. Então, vamos direto ao assunto. O que é a verdade para o Nietzsche? A verdade para o Nietzsche é um caminhão de metáforas, metonímias, antropomorfismos, abstrações e, em outras palavras, a verdade é ficção. O problema para o Nietzsche não é a gente construir uma vida a partir da ficção. Isso não é problema. O problema está no fato de eu construir uma linguagem, um pensamento, uma conceituação e até mesmo uma moral, uma vida, uma estrutura social a partir de conceitos que, por si só, são ficcionais. E mais, eu não me lembro ou eu prefiro me esquecer que eles são ficcionais. O Nietzsche chega a comparar essa história a uma pessoa que esconde algo numa mata, passa o tempo e ela começa a procurar essa coisa, esquecendo-se que ela mesmo que escondeu. E quando ela acha essa coisa que ela mesmo escondeu, ela diz Olha aqui! Eu achei a verdade! Está aqui nas minhas mãos. Assim podemos lidar com o problema da verdade de duas maneiras. E, para isso, o Nietzsche usa a metáfora da aranha e da abelha. Como a aranha lida com a produção? Como seria, por exemplo, o ser humano lidando com a produção de conceitos, de palavras e, inclusive, da verdade? A aranha tira a produção de dentro de si. Ou seja, a teia sai de dentro de si mesmo. E essa teia, para o Nietzsche, ela é fina, ela é sutil, ela é até mesmo muito frágil. Qualquer coisa destrói essa teia. Mas ela constrói essa teia a partir de si mesmo. Para quê? Para criar uma armadilha para o outro. Nós podemos criar, então, a verdade a partir da linguagem como se fosse uma espécie de armadilha. Uma armadilha filosófica. Uma armadilha discursiva. Uma armadilha argumentativa para que os outros caiam naquilo que nós queremos que eles acreditem. Outra maneira de lidar com a criação da verdade é a maneira com que o Nietzsche chama de uma maneira de abelha. A abelha, ela cria também. Ela cria o mel. Mas de onde ela tira o produto do seu mel? Ela tira da própria natureza. E ela não faz com que esse produto seja ou sirva de armadilha para os outros. Muito pelo contrário. Ela faz com que esse produto seja uma nutrição a favor da vida, a favor da existência. Quando lidamos como abelhas com a criação de conceitos, partimos do seguinte pressuposto. Sim, isso é uma ficção. Mas é uma ficção que promove vida. Uma ficção que não se esqueceu que é ficção. É uma ficção criativa, uma ficção afirmativa da existência. E não mais serve como um atropelo para o pensamento do outro, mas para que ele se some a mim, para que ele deguste esse sabor que eu estou produzindo. Quantas vezes nós não nos pegamos em discussões tão simples, tão idiotas, mas que se tornaram tão ferrenhas por simples conceitos? Por que você chama algo de amor e outra pessoa chama outra coisa de amor? Por que você está defendendo um conceito de justiça e para outra pessoa é outra coisa a justiça? Nós precisamos reconhecer que nenhum de nós está correto. Que esses conceitos são puramente ficcionais. E que se ficarmos fixados somente no que eles querem dizer, nós vamos deixar de viver. E não mais vamos pensar na vida como um lugar de se produzir e de não obedecer a algo que nunca existiu. E aí, gostou do vídeo? Se gostou, comenta aqui embaixo. Fala pra mim o que você acha do Nietzsche. Ele é esse filósofo polêmico mesmo? Vamos conversar? Por hoje é só. E até a próxima. Tchau, tchau.